As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. O Conselho de Tomar irá estar com risco elevado de incêndio a partir desta quarta-feira, 8 de maio. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e assente no aumento das temperaturas máximas que irão oscilar entre os 29 e os 31 graus, pelo menos até sábado, ou seja, de chuva nem sinal. Há, por isso, necessidade de redobrar atenções no uso do fogo, desde logo na realização de queimas de sobrantes, atividade que carece de autorização para poder ser efetuada. Refira-se que pelo médio Tejo, os Conselhos de Mação e Cerdual irão estar com risco muito elevado. O alerta é da Guarda Nacional da República através do Comando Distrital de Santarém. O captamento é a causa de morte de dois em cada três acidentes contra atores agrícolas. Nesse sentido, importa ter presente um conjunto de conselhos, desde logo que as estruturas de proteção em caso de caputamento, como o Arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Garanta a manutenção do veículo. Mó funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos vêm equipados e ainda os acessórios de iluminação e sinalização, de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso, adverte a GNR. Rádio Efts, a primeira a informar. O Congresso da Sopa de Domar assinalou 30 edições. São três décadas de existência naquele que é um evento pioneiro e do qual têm surgido várias réplicas de norte a sul do país. Registo neste 4 de maio e sábado para mais uma edição que mereceu a presença significativa de pessoas, ao que tudo indica, na mesma linha do que em 2023. Os números finais só daqui a alguns dias serão conhecidos. A Efts marcou presença no Congresso da Sopa com uma vasta equipa de reportagem. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Domar, fala de um evento que se traduz num ponto de encontro do Conselho, assegurando que não houve uma redução de participantes desde logo de restaurantes. Naturalmente, como dizia, como qualquer evento gastronómico, começou por ser uma iniciativa em torno da sopa, sim, mas que obviamente tinha como missão promover a restauração de tomar. Hoje não tem esse objetivo e, portanto, os restaurantes têm muitas dificuldades até em estar presentes, porque se noutros tempos até muitos optavam por fechar o restaurante para vir, para participar, hoje isso não seria, não é possível ou não é desejável, obviamente os restaurantes são empresas e, portanto, visam essencialmente servir os seus clientes. E, portanto, para servir os seus clientes, para poderem estar presentes, têm que, no fundo, ter outras equipas. Normalmente são as famílias, os amigos, que vêm servir em nome do restaurante. Portanto, é natural que, na verdade, aquilo que vem acontecendo há alguns anos, que é aquilo que tinha uma componente, essencialmente, da restauração, gradualmente se vá transformando e dando lugar às nossas IPSS, às associações de pais, ao mundo associativo em geral, que em tomar é muito forte e, portanto, tem também aqui uma oportunidade, mais uma oportunidade de ter uma montra e de ter um espaço de participação e é isso, naturalmente, que irá acontecendo. Portanto, a transformação deste certame, deste congresso, deste evento, daquilo que era uma montra da restauração para, cada vez mais, uma montra do nosso associativismo. Filipe Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, quis destacar os 30 anos de história do Congresso da Sopa, mostrando-se convicta de que o número de entradas irá situar-se pelos registros de 2023. As opiniões são sempre dispares e há quem diga que devia ser ao domingo, há quem diga que devia ser ao sábado, há quem diga que não devia ser no mochão, há quem diga que devia ser na várzea e há quem diga... Bem, há de todas as opiniões e mais algumas. Mas para te decidir é mais difícil, não é? Exatamente. Agora, eu creio que este espaço é de excelência. Portanto, é um espaço que é no coração da cidade, é um espaço que, quando está calor, conseguimos ter a harmonia das sombras e, quando está de chuva, também isso, também, as árvores por si só também abrigam um pouco. E, portanto, eu creio que, por todas as condições, este é o espaço ideal. Relativamente aos preocupantes, o que nós temos vindo a fazer paulatinamente é fazer o convite às associações. Associações de pais, IPSS, instituições do nosso Conselho, Instituto Politécnico de Tomar, Escola Profissional de Tomar, todos aqueles que, no fundo, queiram estar aqui porque acabam por também ser uma mostra do nosso Conselho e, portanto, também fazem parte. E, quando nós não temos a adesão que deveríamos ter por parte dos restaurantes, temos que também garantir a sustentabilidade deste evento. E acho que é uma boa forma de garantir a sustentabilidade deste evento é ir buscando recursos a associações que também são uma grande mostra do nosso Conselho. Recorde-se que o Congresso da Sopa tem uma componente solidária deste particular para com o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar que recebe 5 mil euros. Célia Boné, presidente do CIR, recordou que o evento foi organizado durante muitos anos pela instituição a que pertence, lamentando que nem todos os fundos angariados possam reverter-se para o CIR. De facto, este evento iniciou já há muitos anos e revertia na totalidade para o CIR. Em 2013, este executivo decidiu transferir o evento para a responsabilidade do município. E portanto, eu também sou de acordo que devia voltar para a responsabilidade do CIR que era a sua realização que é em grande parte também feita pelo CIR os nossos funcionários mas especialmente os fundos reverterem na totalidade para a nossa instituição. Em relação a despesas este congresso tem também de despesas essas despesas são asseguradas pela Câmara seriam neste caso asseguradas pelo CIR isso é um know-how bom ou mau? É bom, é assim temos que assumir tudo não podemos assumir só as partes boas durante muitos anos o CIR organizou e teve a rentabilidade do evento obviamente contamos sempre com o apoio da Câmara o município apoia muitos outros eventos e poderia continuar a apoiar o Congresso da Sopa agora aquilo que me parece é que quando foi feito este evento quem o idealizou foi para que todos os fundos revertessem para a instituição Isso não acontece? Não Neste momento portanto a bilheteira e a rentabilidade do evento é em grande parte para a Câmara e 5 mil euros são para o CIR Congresso da Sopa 30ª edição foi aqui a altura de balanços Rádio Airs Informação A Polícia de Segurança Pública já fez saber que irá colocar radar na Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo com salho de tomar precisamente a 22 de maio entre as 8 da manhã e o meio-dia é mais uma ação de fiscalização no âmbito de quem o avisa a ação que passa por parte significativa do Médio Tejo exemplo de Orain na rua Doutor Francisco Alves a 10 de maio assim como por Abrantes no dia 14 na avenida de Alge Barrota para além de Torres Novas na variante do Bom Amor no dia 20 de maio A Chamusca está em festa até a 12 de maio vive-se a Semana da Ascensão ocasião vem que não vão faltar grandes concertos e espetáculos petiscos, show-cookings, folklore, artesanato música tradicional, animação musical workshops, exposição de produtores e de agentes económicos o expoente máximo da Semana da Ascensão é a tradicional entrada de touros na quinta-feira da Ascensão dia 9 de maio feriado municipal onde os animais percorrem a artéria principal da vila desde o areal até à centenária praça de touros da Chamusca este dia começa bem cedo com a tradicional apanha da espiga nos campos da região seguido da missa e benção dos bens da terra e dos animais junto à Igreja Matriz com a entrada livre a Semana da Ascensão agrega todas as paixões culturais e gastronómicas da região e reúne anualmente milhares de visitantes recorde-se que em 2023 a vila da Chamusca recebeu ao longo da feira da Ascensão mais de 150 mil visitantes que chegaram das mais diversas regiões do país para conhecer as raízes a cultura e a tradição da vila considerada o coração do Ribatejo e para desfrutar dos mais diversos espetáculos de música e de teatro folclore e provas desportivas assim como da tradicional gastronomia da região tasquinhas mostra de artesanato e de produtos regionais festa brava atividades equestres e taurinas cultura e especialmente tradição a ERTE se marcou presença na cerimónia oficial de abertura que teve como palco o stand do município na altura Paulo Queimado presidente da Câmara da Chamusca deu as boas-vindas a esta edição da Feira da Ascensão Enquanto falamos da nossa semana da Ascensão o que queremos realmente é falar também da Feira da Ascensão esta nossa feira que nós queremos mostrar durante nove dias vamos dizer a maior semana do ano e a maior semana do mundo com nove dias acho que não há sim mais nenhuma vamos dizer realmente que é com um grande gosto que nós vimos este ano uma influência muito maior por parte do comércio por parte das empresas por parte daqueles que são os agentes económicos do nosso território e portanto para eles muito bem haja pela disponibilidade de estar também connosco a mostrar o que melhor se faz no nosso território e quando nós falamos em coesão territorial e que o Governo Especial também colega Camila enquanto presidente da Câmara da Lugan nós temos aqui esta ponte que nos junta e o rico que nos junta quando falamos em coesão territorial realmente falamos em vários aspectos nomeadamente aquela que é dificuldade em territórios do interior de captar investimento de captar pessoas para estarem a morar e a viver nos nossos territórios e quando batendo naquela tecla sempre a questão das acessibilidades tão importantes são para o desenvolvimento e para a coesão territorial destes territórios não ter as acessibilidades necessárias cria constrangimentos muito grandes e portanto temos que nos reinventar praticamente todos os dias para que aquele que é o trabalho autárquico aquilo que é o trabalho das empresas aquilo que é o trabalho das associações possa dar frutos em ter muito fértil mas poderia ser muito mais fértil se tivéssemos estas condições que outros territórios aqui à volta também têm e portanto queremos ser competitivos somos competitivos e é isso que realmente que trabalhamos todos os dias para que a Chamosca consiga estar sempre um passo à frente daquela que é a tão almojada coesão territorial Chamosca em festa até 12 de maio semana da ascensão está em curso a tradição e a história na vila chamusquense Rádio Eltz a primeira a informar A Associação de Passo da Comenda da Freguesia de Madalena e Bezelga Conselho de Tomar assinalou 50 anos de vida com o registro para a realização de um almoço comemorativo ocasião aproveitada para homenagear os sócios fundadores diferentes secções e ainda as funcionárias do seu centro de dia Luís Lopes presidente da Associação de Passo da Comenda falou do percurso deste meio século de existência elogiando todos aqueles que trabalharam e contribuíram para o bem-estar da Associação o dirigente recordou prestações antigas no futebol e no ciclismo Luís Lopes não deixou de reforçar que ainda com 16 anos chegou à direção da coletividade A Associação nos últimos 50 anos não foi sempre uma coisa boa foi uma associação de muito trabalho começou com uma coisa pequena que nem sequer tinha sede muitas pessoas tiveram de trabalhar para que acontecesse uma sede como temos hoje foi dividida em diversos espaços a Associação muitas das vezes em coisas pequenas apertadas a tentar resolver assuntos a tentar a tentar andar com a Associação para a frente mesmo assim o tempo passou organizamos futebol fomos campeões nacionais da segunda divisão subimos à primeira divisão tivemos uma velha equipa de ciclismo tivemos em diversas áreas uma diferenciação tanto em atletas como em pessoas de notas artes enfim tivemos passou por aqui muita gente boa tivemos sempre como é óbvio e natural uma discussão profunda entre muita gente que pertencia às direções isto acabou por cair até um dia imagine só eu com 16 anos tomei conta de uma comissão de gestão mas algumas pessoas estão aqui presentes na sala e foi e foi e foi nessa altura que o clube se podia ter perdido mas não se perdeu o clube continuou e o clube está para continuar hoje tenho a hora de ter aqui antigos presidentes da associação sócios sócios fundadores diversas caras que sempre ao longo destes anos têm vindo aqui associação tomarense de passo da comenda assinalou 50 anos de existência rádio r informação o suporting de tomar venceu a oliverense por 4-2 e fechou com chave de ouro a sua prestação na primeira fase do nacional de hockey em patins num brilhante quinto lugar igualando o melhor registro de sempre agora segue-se o playoff onde a equipa de Nuno Lopes irá ter o suporting pela frente vamos então aos resultados 26ª jornada Carvalhos 3 Turquel 2 Sporting de tomar 4 Oliverense 2 Ribadave 4 Murches 2 Barcelos 4 Sporting 3 Juventude Pacense 0 Porto 7 Famalicense 0 Benfica 3 Ivalongo 7 Oca Clube de Braga 4 na frente Porto 65 pontos segundo Benfica 62 terceiro Oliverense com 61 quarto Sporting 60 quinto Sporting de tomar com 49 sexto Hóquei de Barcelos com 44 sétimo Valongo 33 oitavo Ribadave 29 nono Juventude Pacense Murches e Hóquei Clube de Braga com 26 pontos décimo segundo Famalicense 22 décimo terceiro Turquel com 17 décimo quarto e último o Carvalhos com 7 pontos no que ao playoff diz respeito registro então para os jogos ou para os embates Futebol Clube do Porto Ribadave Benfica Valongo Oliverense Hóquei de Barcelos e Sporting Sporting de Tuma O Fátima isolou-se no primeiro lugar da primeira distrital da Associação de Futebol de Santarém ao vencer fora de portas o Forense por 1-3 e beneficiando do tropeção caseiro do Abrantes e Benfica com o Curuxense Ferreira do Zezer aproveitou e passou para segundo a um ponto do líder já o fazendense bateu o Moçarriense e apanhou os Abrantinos a questão do título está longe de estar decidida mais ainda quando na última jornada há um Abrantes e Benfica Fátima na luta pela manutenção Salvaterrense e Cartaz ficaram tranquilos e deixaram a confusão entre Amiense Forense Moçarriense e Oriense duas destas equipas vão juntar-se ao Vasco da Gama na descida resultados da 28ª jornada Ferreira do Zezer 2 Oriense 0 Vasco da Gama 0 Salvaterrense 2 Mação 1 Amiense 0 Fazendense 3 Moçarriense 1 Abrantes e Benfica 1 Curuxense 2 Forense 1 Fátima 3 Samora Correia 1 Torres Novas 1 e Alquanense 1 Cartacho 1 Na frente agora isolado Fátima 65 pontos segundo o Ferreira do Zezer 64 terceiros Abrantes e Benfica e Fazendense com 62 5º Curuxense com 50 6º Osmação e Samora Correia 41 8º Torres Novas 39 9º Alcranense com 38 10º Salvatrense 31 11º Cartacho com 30 12º Amiense 26 13º Forense com 25 14º Moçarriense com 24 15º Oriense com 23 16º Vasco da Gama com 1 ponto Rádio Eltz a primeira a informar A localidade de Cabaços em Alveiaz conquistou o primeiro lugar nas candidaturas à escala nacional no âmbito do bairro comercial digital sendo que a sessão de apresentação decorreu na Junta de Pussos São Pedro o principal objetivo é promover a transição digital modernizar e fortalecer o comércio local por meio da implementação de soluções inovadoras inspirantes no conceito de um centro comercial a céu aberto refere uma nota de esclarecimento da autarquia que aponta para o início de uma nova fase para o comércio local de Cabaços e com a visão futura de se poder replicar noutras zonas do Conselho com um futuro promissor de modernização e desenvolvimento em Alveiazra o investimento situa-se nos 800 mil euros 600 mil dos quais financiados a ERTE se marcou presença nesta iniciativa a altura em que João Paulo Guerreiro presidente da Câmara de Alveiazra destacou que está em causa a primeira candidatura a nível nacional sendo que os comerciantes de Cabaços terão assim oportunidade de acompanhar o futuro na área digital o que está aqui em causa é uma candidatura que o município promoveu que tivemos com a ajuda dos nossos parceiros muito trabalho mas esse trabalho foi gratificante porque conseguimos a classificação de primeira candidatura a nível nacional é um orgulho e é uma responsabilidade muito grande e consiste essencialmente em dotar os comerciantes aqui de Cabaços de ferramentas digitais que permitam alavancar os seus negócios trazer os seus negócios para o futuro através de meios digitais alguns deles já o fazem de uma forma ou de outra mas cada um individualizado e esta candidatura que será um investimento de cerca de 800 mil euros financiado por PRR em cerca de 600 vai nos permitir fornecer ferramentas construir em conjunto com eles ferramentas para que possam expandir os seus negócios essencialmente no digital e ter também alguma transformação aqui a nível daquilo que é orgânica deste centro comercial ao ar livre diria eu que a base é uma zona com grande pujança comercial e que esperamos que com este projeto fique ainda maior Paulo Sá Oliveira presidente da Junta de Freguesia de Pussos São Pedro aponta para o desenvolvimento das empresas e elogiu a estratégia de João Paulo Guerreiro significa um desenvolvimento a nível das empresas que precisavam dar este salto coletivo a nível de novas oportunidades e esta mudança de estratégia do presidente da Câmara acho que vem tudo em ajudar a Freguesia de Pussos São Pedro por este motivo neste momento a gente se for ver tudo isto que for barras digitais estão sediados todos nas sete dos conselhos a nível nacional o seu presidente de Câmara teve a humbridade de mudar isto para uma freguesia periférica do Conselho acho que isto é um mérito deles que tem sido apontados que não traz qualquer desenvolvimento à terra mas eu acho que ao longo do tempo irá trazer algum desenvolvimento à terra será esta a minha opinião e que tenho uma empresa de qual também está sediada nesta terra acho que este salto qualitativo a nível de então agora nas novas gerações tecnológicas será um salto muito bom para as empresas aqui do centro de Cabaços Bairro Comercial Digital Localidade de Cabaços em Alva e Azre conquistou o primeiro lugar nas candidaturas à escala nacional sessão de apresentação já decorreta concluímos assim mais esta edição continue desse lado estas e outras notícias em